Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com notícia muito boa, excelente notícia. Auxílio DF Social vai começar a pagar a partir do dia 30 de dezembro. Quem é que vai ter direito a esse benefício, hein? É auxílio para mais uma população e a gente vai trazer os detalhes a partir de agora. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá? A família tá bem? Quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, tá? Que o senhor esteja operando maravilhas na sua casa, no seu lar, levando paz, levando harmonia pra você, pra toda a sua família, tá? Já peço pra você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui agora porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar pra depois termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa morosinha aqui, tá bom? Olha gente, lembro que hoje, dia 24, véspera de Natal, teremos o pronunciamento em cadeia de rádio e TV do presidente Bolsonaro. Entre outros pontos, ele irá falar sobre a vacina, a tão questão, né? Tão polêmica vacina para as crianças de 5 a 11 anos. Será que o presidente Bolsonaro vai falar também sobre o gás dos brasileiros? Poderia falar, né? Poderia aproveitar a oportunidade e falar também aí do auxílio Brasil, dos novos beneficiários. Seria uma boa. Poderia falar sobre isso. Poderia falar também do retroativo, do que faltou em novembro pra confirmar logo. Poderia falar dos novos beneficiários que irão entrar agora em janeiro. Bem, a tendência é que ele fale sobre só essa situação de vacinas e desejar aí um Feliz Natal. Deve ser isso. Hoje, portanto, pronunciamento em rede de rádio e TV hoje, portanto, o presidente Bolsonaro irá falar cerca de um, talvez dois minutos. E ontem, ontem, dia 23 de dezembro, olha o que teve de entrega de cargo, servidores e mais servidores do Conselho da Receita Federal, entregando, né? Fazendo a renúncia coletiva. Inclusive, teve mais 24 pesquisadores da CAPES que assinam carta de renúncia coletiva. É o colapso orçamentário que está sendo enviado aí para o ministro Guedes, ministro Paulo Guedes, que está de férias, está de férias. Ele está de férias até o dia 8 de janeiro, ou seja, só vai votar no dia 9. O presidente estava no litoral interior de São Paulo e voltou à Brasília ontem, dia 23. Pelo menos, o presidente está aí acompanhando tudo. É muita coisa acontecendo no governo. Bem, bora trabalhar, né? Vamos trazer a informação. Olha, o auxílio do DF social no valor de 150 reais começa a ser pago no dia 30 de dezembro. A partir de ontem, né? Ontem, quinta-feira, dia 23, os nomes dos beneficiários já podem ser consultados. Os selecionados precisam abrir a conta social digital até o dia 28 de dezembro. O pagamento do DF social, né? Que é o Distrito Federal Social. Benefício que vai pagar 150 reais começa a ser paga a partir do dia 30 de dezembro. A lista com os nomes dos beneficiários está disponível desde ontem, dia 23 de dezembro, ontem, quinta-feira. E quem for contemplado precisa abrir uma conta social digital pelo aplicativo BRB Mobley até a próxima terça-feira, dia 28 de dezembro. Após essa data, o pagamento seguirá um cronograma a ser divulgado só em janeiro. A informação foi antecipada e pela própria imprensa, né? No último dia 17 de dezembro. A gente, inclusive, estava falando aqui que várias regiões do Brasil, governadores, prefeitos, estão preparando para liberar auxílios e agora foi a vez de mais uma região, né? Distrito Federal. Pois é, em uma entrevista exclusiva aí com a secretária de Desenvolvimento Social e primeira dama do Distrito Federal, Maiara Rocha, cerca de 70 mil pessoas têm um perfil socioeconômico para receber o auxílio do governo do Distrito Federal. Para o cidadão saber se foi contemplado com benefício, você precisa acessar o site GDF Social e aí informar o CPF, a data de nascimento. Uma mensagem informará se o nome da pessoa consta ou não na lista. Quem não for contemplado e cumprir critérios do Distrito Federal deve agendar atendimento junto ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou então ligando 156, tá? Ou então acessando o site também. Eu vou deixar o site, vou mostrar o site para você, vou deixar o site no final desse link, no final desse vídeo, tá? O DF Social faz parte do plano DF Social, né? Distrito Federal Social assinado pelo governador Ibanez Rocha. No plano são previstos seis benefícios. O DF Social, DF Brincar, incentiva DF, agentes da cidadania, agentes da cidadania ambiental e DF Alfabetização. O objetivo é atender famílias em vulnerabilidade social que foram afetadas diretamente aí pelos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. Os requisitos para que o cidadão possa receber o auxílio são, está escrito no card único, renda familiar per capita mensal inferior a meio salário mínimo, ser correntista do BRB e morar no distrito federal. Portanto, esses são os requisitos, tá? Para você que já está aí, que mora nessa região. O site, deixa eu mostrar aqui o site para você, para você conferir. Esse aqui é o site, dá uma olhadinha no seu celular e no seu notebook para você entender que eu vou deixar esse site aqui no final do vídeo, tá? Esse aqui é o site, tá? O site GDF Social. Aqui tem todas as informações, ó. Consulta, DF Social, você vai clicar nele e aí você vai, vai ser enviado para o link, né? Para você ter, ter mais detalhes, mais informações. Agora eu pergunto a você, e no seu estado, hein? E no seu estado? O governador está ajudando? A população mais humilde? E na sua cidade, o prefeito está ajudando? Fim de ano. Eu já venho fazendo um apelo aqui aos prefeitos e governadores, não esperem só na ajuda do governo federal. governadores e prefeitos, vamos ajudar a população aí do estado, da cidade, é preciso. Quanto é que você pode ajudar aí? Governadores e prefeitos, ajudem com kits de alimentação, cestas básicas, estamos no período de Natal, hoje é dia 24, véspera de Natal, tem muita gente que ficou de fora do Auxílio Brasil e você, governador, você, prefeito, vocês podem ajudar sim. Os vereadores, cadê os vereadores aí da sua cidade? Também podem fazer o mesmo, pode ajudar, fazer aí uma vaquinha e ajudar, já que se não conseguir aprovar nenhum projeto para poder ajudar a população nessa pandemia, faça uma vaquinha, consiga aí dois mil reais, quinhentos reais, cem reais, faça uma feira, procure as pessoas simples, humildes, as famílias que precisam de ajuda, é fundamental ajudar essa população também, não deixe à toa, vocês tiveram muito tempo para aprovar aí benefícios, projetos para ajudar a população, se não conseguir aprovar, então façam o que vocês devem fazer, procurem ajudar a população, tanta gente passando fome, na miséria, na pobreza, é lamentável isso, comenta aqui embaixo se o seu prefeito, se o seu governador, se o seu vereador, se o seu deputado estadual, estão ajudando aí a população, comenta, qual o tipo de programa que está sendo ajudado, eu lembro que no estado da Paraíba o governador confirmou, pagou o 10 terceiro direitinho, o abono natalino, né, que era o 10 terceiro do Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil, foram 64, 65 reais, e milhares de famílias no estado da Paraíba receberam o 10 terceiro, os beneficiários que eram do Bolsa Família, que agora é do Auxílio Brasil, Brasil, em Pernambuco, vem aí, o abono natalino, vai começar a ser pago em fevereiro, 150 reais, fevereiro, março e abril, é um incentivo para que a população, quando for comprar, use a nota, peça a nota fiscal, porque aí vai incentivar o comércio, ou seja, a partir de fevereiro, o estado de Pernambuco vai pagar o abono natalino, que se refere a um abono de 10 terceiro, né, eles falavam que era 10 terceiro do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, só que eles não pagam em dezembro, vão pagar a partir de fevereiro, é a nota solidária, em Pernambuco, milhares de famílias serão beneficiadas, 150 reais será muito bem-vindo, começam a pagar em fevereiro, e eles fazem o calendário de acordo com o seu NIS, fevereiro, março e abril. Ô Alex, cadê o gás? Pois é, a previsão, estamos aguardando o ministro João Romaneto fazer aí o anúncio, o início da liberação desse gás, 5 milhões e 500 mil famílias irão receber a metade de um gás, hoje, portanto, 50% do valor do gás nacional, essas famílias terão direito a receber, tá, então, a expectativa é grande, estamos aguardando, serão as famílias do BPC, benefícios de prestação continuada, as mulheres vítimas de violência doméstica, também beneficiados do Auxílio Brasil e do Cádio Único, serão 30 parcelas pagas durante 5 anos, a expectativa é começar com as famílias maiores agora, com mais membros, uma família que tem 4, outra que tem 3, essa de 4 era a prioridade, entra agora, a família menor vai entrar nos próximos meses ao longo do ano, o governo vai pagar 5 milhões e 500 mil famílias agora em dezembro, essa é a previsão, o governo, inclusive, já confirmou 300 milhões de reais para bancar o Auxílio Brasil, aliás, para bancar o gás dos brasileiros, mas a meta é começar com 5,5 milhões e chegar a 19 milhões até setembro de 2023, tá? Estamos aguardando também a confirmação dos novos beneficiários, cerca de 2,5 milhões, 3 milhões de novos beneficiários irão entrar no programa Auxílio Brasil, vão receber no mínimo 400 reais a partir de janeiro, esse número vai subir de 14,7 e vai chegar aí a mais de 17 milhões de pessoas, a tendência é zerar a filha de espera do Bolsa Família e não para por aí, tem um retroativo que ainda falta ser confirmado, pelo andar da carruagem, o governo conseguiu aprovar aí no orçamento de 54 para mais de 80 bilhões de reais só para o Auxílio Brasil, ou seja, o Auxílio Brasil está tranquilo aí, está recheado para receber novos beneficiários e, consequentemente, a gente espera que o governo pague o retroativo referente a novembro, paga agora em janeiro, então tem muita coisa andando aí, vamos torcer que dê tudo certo, tá bom? Olha, o link que eu falei do DF Social, vou deixar aqui embaixo, tá? No final desse vídeo, tá bom? Ó, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Lembro que o governo confirmou, conseguiu mais de 1,7 bilhões de reais e agora vai dar o reajuste aí para os policiais federais, rodoviários federais e aí está gerando um problema sério com os demais servidores federais. Servidores da Receita Federal, mais de 700 servidores já entregaram, entregaram o cargo. Servidores do Banco Central também estão ameaçando. Está um fuzuê, está uma confusão, se é servidor público federal, todos deveriam ter direito. E aí apenas os policiais federais e rodoviários federais, o presidente tinha prometido que ia dar, e deu, e deixou de fora agora o pessoal da Receita Federal, também são servidores federais. Está dando o que falar, a confusão está sendo aí generalizada. Agora eu fico perguntando, e os servidores federais da área de saúde, da área da educação? Imagina aí, será que eles podem também exigir? Faz um tempão que os servidores federais da área de saúde não recebem aumento. Reajuste, né? Rapaz, bora acompanhar isso de perto, tá? Excelente dia a todos. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.